Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje com esse vídeo pra vocês, pra mostrar a vocês essa maquiagem bem mimosa, bem delicada, bem simples, rápida e fácil de fazer, tá? É ótima pra noite, mesmo que você não tenha muito tempo, mas é ótima pra você sair à noite também, não é só durante o dia, entendeu? Tem assim um azul espetacular, assim, um batom maravilhoso. É ótimo também, assim, pra vocês saírem pra festas durante o dia, ou principalmente vocês, mesmo que fosse uma festa formal, mas se você tem um vestido azul ou um vestido rosa, assim, lindíssimo, uma coisa maravilhosa. É... combina também, tá bom? E serve tanto pra durante o dia quanto pra noite, fim de semana, se for passear na casa da família, dos amigos, entendeu? É assim, super legal, tá bom? Então, é... eu espero que vocês gostem e vamos lá no tutorial. Então, gente, hoje eu vou começar com o Primer, e eu vou estar usando o Stay Don't Stray da Benefit Cosmetic, tá bom? É... vou aplicar com o dedo mesmo. Essa é a parte aqui do olho. Agora eu vou começar com a sombra, e eu vou estar usando a sombra da palheta de 120 cores, e as sombras que eu vou estar usando hoje são duas cores do azul, tá? Eu vou usar esse azul aqui, que é o mais claro, e esse aqui, que também... esses dois aqui são os azuis mais claros dessa palheta, então eu vou estar usando esses dois aqui. E com o meu pincel E55 da Sigma, eu vou usar em um lado um azul, e do outro lado outro azul. O primeiro azul vai ser pra fazer, é... aqui, pra passar na pálpebra, tá? Em toda essa pálpebra aqui. E o outro azul nós vamos passar no côncavo. Tá bom? Agora, com o outro lado do mesmo pincel, eu vou usar o outro azul, eu vou usar esse azul aqui, é... pra passar só no côncavo. E agora, com o meu pincel E40 da Sigma, eu vou esfumar esses dois azuis juntos, pra ficar mais delicado. Agora, gente, eu vou estar usando esse marrom aqui, que é pra fazer... que eu só vou marcar o côncavo, esse aqui, tá? Eu só vou marcar o côncavo só um pouquinho, nessa parte de dentro, dessa parte de fora aqui do olho, tá? E com o meu pincel E45, que eu vou fazer. Então, é só bem um pouquinho, só pra marcar mesmo. Agora eu vou pegar essa cor aqui, da mesma paleta, que ele é um branquinho, assim, iluminado, tem um pouquinho de brilho nele, e com o meu pincel E70 da Sigma. Eu vou só marcar aqui, embaixo da sobrancelha, e no canto de dentro do olho. com o meu pincel E65 da Sigma, ele é angulado, assim, eu vou pegar o mesmo marrom que eu marquei o meu côncavo, tá? Esse aqui, e vou só contornar embaixo do olho, bem perto, bem próximo à raiz dos cílios. Agora nós vamos delinear os olhos, e como eu já falei, o vídeo inteiro, como assim, uma maquiagem delicada e simples, eu vou usar um lápis preto pra delinear os olhos dessa vez, tá bom? E eu vou esfumar depois com o pincel, tá? E esse aqui é um lápis da The Body Shop, tá? Dessa marca aqui, The Body Shop. Então é fácil de achar. Pode usar qualquer lápis preto que você tiver. Nós agora vamos esfumar, e vou estar usando o meu pincel E30 da Sigma, esse aqui. Vamos esfumar delicadamente. É o rímel que eu vou estar usando, da Maybelline The Forces Volume Express, Flaired One. Agora que os olhos já estão feitos, eu vou fazer isso, eu vou passar um pouco de cancilla embaixo dos olhos, cancilla é corretivo embaixo dos olhos, e vou misturar com o meu pincel P86 da Sigma. Pronto, gente. Os olhos já estão prontos. Ah, foi bem rapidinho, nada difícil. Então antes da gente ir, eu só quero mostrar pra vocês alguns dos produtos que eu não mostrei, tá? Durante o vídeo, tá bom? Para o rosto, eu usei o Dream Fresh BB Cream, e esse aqui é o da Maybelline. Eu usei o meu pó facial da MAC, tá bom? E esse aqui é o Select Shea Brass Expounder. Para a sobrancelha, eu usei o meu Dark Brown Zinc, tá? Que é o da Benefit Cosmetic. Tá? Ele vem em duas cores assim, eu sempre uso essa daqui, que é a mais clara. Tá? Agora, pro blush, eu usei o Max Factor Miracle Touch Cream Blush, e esse aqui é o Soft Pink. Esse aqui é um blush em gel, gente. Então assim, eu não recomendo pra quem tem um rosto muito oleoso, tá? Tá bom? Então esses foram, assim, os produtos que eu usei. Se eu esqueci, eu vou deixar todos os produtos no blog, tá? Pra, se vocês quiserem dar uma olhada, ver, clicar, ver quais os produtos que são, tá bom?